Fiz mais do que posso Fiz mais do que aguento E a areia nos meus olhos É a mesma que acolheu minhas pegadas Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir E os mesmos pés cansados voltam pra você Pra você Eu lutei contra tudo Eu cungi do que era seguro Descobri que é possível Vida é só Mais um mundo sem verdade Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Sem medo de te pertencer Volto pra você Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Meus pés cansados de lutar Meus pés cansados de fugir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Tchau!